Fala senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, eu sou o Thiago Pereiras e hoje o vídeo vai ser falando sobre 5 hacks para você aumentar sua vibração. Roda a vinheta, editor! Então pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, muito por conta do sucesso desse conteúdo no Instagram e eu resolvi trazer aqui para vocês no YouTube. Primeiro, é importante você entender de onde eu tirei essa ideia de hacks para aumentar sua vibração. Toda essa informação vem exatamente do livro do Richard Dawkins, que é Force vs Power, ou seja, força vs poder. Então existe uma diferença aí e no livro do Richard Dawkins ele fala muito sobre as vibrações. Vocês estão vendo aqui, inclusive, uma tabela, que eu vou mostrar aqui na edição, que é uma tabela que é a tabela das vibrações, ou seja, cada ser humano muda conforme vai vivendo certas situações na sua vida em termos de emoções. Então você sai desde um estado de culpa, de vergonha, a um estado de coragem, a um estado de aceitação. E essa transição entre essa pirâmide, entre esses resultados, vamos dizer assim, da vibração, é que faz com que você mude. E aí esse objetivo aqui no vídeo é exatamente mostrar aqui para vocês que a gente tem uma planilha de vibração, no qual a gente tem lá no alto a iluminação, que é uma vibração acima de 700 Hz, lembrando que tudo no universo é energia, nós somos energia física, química, nós temos nosso campo eletromagnético, então logicamente que você também tem sua vibração, sua energia, seus Hz. E aí a partir do momento que você entra em contato com outras pessoas, pessoas da sua tribo, pessoas do seu meio, você vai mudando e alternando as suas vibrações, saindo desde uma vibração de vergonha, a uma vibração de alegria, de paz, de iluminação, ou seja, todo ser humano tem essa capacidade. E isso é o que o livro do Richard Dawkins fala muito. E aí a minha ideia aqui é trazer hacks que ajudem você, que façam com que você possa sair de um estágio com raiva e ir no plano de aceitação, de amor, de razão, de iluminação, enfim. É um livro muito bacana, recomendo, vou colocar aqui na link da descrição, para quem quiser ouvir o livro, para quem quiser comprar o livro. Se eu não me engano esse livro não tem tradução no Brasil, que eu conheça. É um livro do Richard Dawkins, focado nisso, exatamente nessas questões da vibração. Vou colocar aqui do lado, exatamente a pirâmide de expansão ou contração, que é o que ele fala, que essa porção aqui é uma porção de expansão, de despertar da sua consciência, e aqui embaixo é uma porção de contração da sua consciência. Logicamente que tem inúmeros aspectos, né? O sexo, o relacionamento com as pessoas, pessoas que você convive, trabalho que você faz, propósito, cuidado com o corpo, tudo isso entra, lembrando que nós somos energia, nós somos vibração, nós somos hacks. Então você tem as suas emoções, você tem as suas vivências, e tudo isso contribui para o processo de desenvolvimento seu da expansão ou da contração. Disse eu expliquei sobre vibração, eu falei sobre o mapa da vibração do Richard Dawkins, do livro dele Força vs. Poder, né? Vamos dizer assim, Force vs. Power, né? Poder vs. Força. E agora eu vou falar 5 hacks, que na minha visão, até no livro dele, ele cita, e que eu entendo que de fato fazem sentido para você aumentar e melhorar a sua vibração. Bem, o primeiro hack pode parecer banal e meio assunto de coach, mas de fato a água, ela tem um papel muito importante no seu dia a dia, quando o aspecto é de vibração, e a partir da água tem as suas moléculas, as suas moléculas já foi comprovado que ela tem uma conexão direta com as emoções, com tudo que está acontecendo, e cada molécula, ela pode trazer uma emoção, uma energia ali, e pelo bem, pelo mal, pela ciência, eu entendo que não custa você buscar a melhor água possível, a água mais filtrada, e todas as vezes que você for beber a água, você imprimir um desejo nela, um pensamento nela, é um papo de coach, parece, mas de fato, a partir do momento que você bebe a água e coloca essa mentalidade, essa solução, do tipo, eu vou beber essa água, e essa água vai me trazer essa solução, porque a água, assim como o mundo todo é constituído, 61, 71% de água, nosso corpo também, então, isso é um processo interessante, e que eu sugiro que você faça um teste, passe a tomar a água de uma forma diferente, talvez colocando uma emoção diferente, um sentimento diferente nela, esse é o hack número 1. O hack número 2, vem até da PNL, da Programação Neurolinguística, que é você ir no espelho, meu caro, e bater um papo com você mesmo, olhar, olho no olho, ver seu rosto, conversar consigo mesmo, ter esse bate-papo, fazer afirmações positivas, e se você for contra isso, tudo bem, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma caminhada com seu cachorro, uma caminhada só com você mesmo, e comece a pensar, a sentir, a se tocar, a tentar entender o que você está sentindo, e de fato, esse encontro com você mesmo, ele faz a diferença na hora da mudança da vibração, eu sugiro que você faça isso no espelho, tem muita gente que usa o espelho para treinar pitch, para treinar apresentação, use para treinar, colocando afirmações positivas, esse é o segundo hack, para aumentar a sua vibração. O terceiro hack, é um hack que eu conheço bem, inclusive eu organizei junto com uma equipe, junto com as pessoas, o tour do Winhof no Brasil, que é a respiração, a respiração realmente é muito poderosa, e pode fazer muita diferença, diminuindo, melhorando seu estágio, tirando você da raiva, colocando você na coragem, tirando você do medo, colocando você na boa vontade, tirando você na tristeza, para a aceitação, então de fato existe sim uma relação muito interessante da respiração, sugiro que vocês conheçam o método Winhof, vou até colocar aqui na descrição também o canal do Tim Vanderwilt, que é um dos instrutores no qual eu conheço, focados nessa questão do Winhof, que é uma respiração que muda sua biologia, muda seu campo, muda sua vibração. A quarta dica tem a ver com isso aqui, caderno da gratidão, o seu diário de gratidão, cada pessoa faz de um jeito, eu sugiro que vocês diariamente escrevam coisas no qual você é grato, no qual você de fato se sente bem, essa gratidão ela provoca a criação de neurotransmissões positivas, como dopamina, ocitocina, endorfina em alguns casos, então eu sugiro que você escreva diariamente, tudo que você é grato, e tudo que você deseja, isso pode criar algo muito legal, e realmente muda a vibração, eu já tive momentos de tristeza, medo, raiva, que esse caderno, escrever essas dificuldades, fizeram com que eu mudasse um pouco as minhas escolhas, as minhas decisões, eu digo também para vocês, uma outra dica também, além de escrever sobre a gratidão, no que você é grato, você escrever também, é algo que eu comecei a fazer, do que eu me perdoo, a gente tem terapias aí, mas você passa a escrever, o que você deseja, o que você é grato, e o que você se perdoa, que isso realmente faz a diferença, a quinta e última dica, ela pode parecer banal, tem muita gente que tem muita dificuldade disso, que é o perdoar e deixar ir, o que que é isso, você não precisa esquecer, alguém que te magoou, alguém que te fez algo que te machucou, mas você precisa se perdoar, se perdoar e perdoar a pessoa, porque senão, esse sentimento ele fica em você, ele acaba te prejudicando, não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, então você precisa deixar ir, e aquela frase, águas paradas, água parada, não move moinhos, então a emoção que ela fica, realmente parada, ela te atrapalha nesse processo de transição, porque quando você passa a ter essas emoções em você, e não perdoar esse sentimento gerado por essa emoção, que as pessoas fizeram com você, você passa a ficar aqui, entre o evento de orgulho, entre o medo, entre a tristeza, você não libera, você não deixa ir essa emoção, e isso acaba prejudicando a sua vibração, de uma forma assim, absurdamente, eu tenho muita experiência nisso, já vivenciei muito isso, e posso dizer para vocês, que a melhor coisa que vocês podem fazer, é perdoar e deixar ir, lembrando que as vezes, tem coisas que você não vai entender, a necessidade de perdoar, e aí você precisa apenas perdoar, talvez você não entenda, talvez é uma emoção do seu inconsciente, e aí que entra essa necessidade, de perdoar e deixar ir, talvez você não esqueça isso, mas você vai perdoar a si mesmo, e a pessoa que fez algo que te magoou, que prejudicou, te gerou uma emoção negativa, e te gerou um sentimento, que permanece em você, então, isso é necessário, você liberar, você se perdoar, para você seguir em frente, bem gente, essas foram as cinco dicas, para aumento da sua vibração, usando essa base do Richard Dawkins, se você quiser saber um pouco mais, leia o texto aqui embaixo, eu também tenho, uma planilha, para quem quiser comprar, sobre exercícios, para melhorar a sua vibração, então, só ir no link de descrição, e comprar, essa planilha, de exercícios, de ações, para melhorar, a sua vibração, que eu usei, e uso, há anos, e que de fato, tem impactado a minha vida, de uma forma positiva, se você gostou, comenta aqui embaixo, no canal, se inscreve no canal, para que eu possa continuar, fazendo conteúdos, conteúdos como esse, que me preenchem, de forma imensa, e que me ajudam, a sair de uma vibração menor, para uma vibração maior, um grande abraço, e até a próxima, valeu!